Tantra não significa promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Existem muitas coisas. Se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. De repente você se torna como... A vida se torna uma brincadeira, não é mais uma luta. Namastê, você pode falar sobre mentalismo? O que é o mentalismo? Mentalista como... Ou mentalista, aquele filme, como filme? Mentalismo, sim. Ok. Não vá pelo filme de Hollywood. Muitas coisas são exageradas por lá, mas... A mente humana pode fazer coisas exteriormente? Claro. Claro que pode. Hoje, se eu disser essa palavra, eu tenho certeza de que haverá um monte de mal-entendido, porque isso vem de outro lugar. É isso que Tantra significa. Tantra não significa a promiscuidade desenfreada como os americanos o projetaram. Tantra significa tecnologia. Tecnologia significa... Naquela época, quando não tínhamos nenhum instrumento externo de tecnologia, nós percebemos que o mais alto grau de tecnologia está aqui. E como exercitar isso? De muitas maneiras diferentes. De muitas maneiras diferentes. Agora, se nós quisermos olhar do lado de fora da porta, nós precisamos de um periscópio. Agora, alguém encontrou uma maneira de olhar além, sem um periscópio? Para usar a sua mente além do âmbito do seu corpo, nesse momento a mente está funcionando dentro do âmbito do seu corpo, você quer usar ela lá? É possível fazer isso. Não é que não seja possível. É só que... Acredita-se em todos os tipos de coisas malucas e absurdas. Se você cortar essas coisas... De muitas maneiras, consciente ou inconscientemente, muitos de vocês estão usando isso. Você cria o que você quer no mundo, quando você realmente quer. De certa forma, é simplesmente o seu foco que faz essas coisas acontecerem. Talvez não seja tão tangível como é no cinema, mas cada um de vocês, até certo ponto, está fazendo isso, não é? Com que eficácia você faz isso? Depende. Existem muitas coisas, se eu contar as coisas que acontecem à minha volta, elas são como contos de fadas. Eu não acreditaria em tais absurdos se alguém me contasse, por isso eu não vou contar a você, porque eu não quero que você acredite ou desacredite nessas coisas. Mas todos os dias, as pessoas ao meu redor testemunham coisas que elas pensam ser nada menos do que um milagre. Mas não há nenhum milagre. A vida é um grande milagre. Você faz parte dela ou está fora dela? Essa é uma grande pergunta. Não é um grande milagre que esse cara coma macarrão e fique assim? Não é um milagre, eu estou perguntando? É um milagre, não é? A questão é, você está conscientemente nela ou você está fora dela? Essa é a grande questão. Se você estiver nela, você... Veja, se você usar qualquer pensamento, isso é... Bem, ele estava perguntando como nós fazemos isso no início. Suponha que você gere um pensamento. Você já percebeu isso? Suponha que você gere um pensamento. E então, você investe sua emoção nesse pensamento. De repente, esse pensamento acontece. Bum! Sim ou não? Nesse momento, eu gero um pensamento. Oh, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas agora, eu invisto a minha emoção nesse pensamento. Agora, de repente, você não é apenas qualquer pessoa para mim, você é outra coisa para mim. É a realidade ou não? Simplesmente porque você investiu sua emoção e seu pensamento. Agora, há uma próxima coisa. Se você investir suas energias de vida nisso, conscientemente, de repente, isso se tornará algo completamente diferente. De repente, você se torna como... A vida se torna uma brincadeira. Não é mais uma luta. Porque os milagres estão sempre acontecendo. Você coloca uma pequena semente, ela se torna uma árvore. Ele come um macarrão, ele se torna um homem. Estou dizendo que isso está acontecendo. Isso está sempre acontecendo. Veja. Você coloca restos na raiz e ela se torna fragrância. Isso não são milagres e milagres por toda parte? A questão é apenas você é conscientemente uma parte dessa criação milagrosa? Ou você está preso em sua própria lógica e fora desse milagre? Essa é a grande diferença. Schalava. Será que está se tornando? Para que você seja organizada, É um homem. E essa é a verdade. une, você tem que olhar para a pessoa. O homem você tem que olhar para você. Obrigado.